Nesta sexta, Deixa um pouco em paz. Sueli só quer um pouco de atenção. Eu sou uma planta, você tem que me regar, senão eu morro. Só que Marco não tá nem aí pra ela. Daqui a pouco eu vou fazer xixi e eu revo. Vai ser um trabalho difícil para a nossa psicóloga. Quero ver o que ela vai mudar em nós dois. Mas fica a dúvida, será que essa base é sólida? SOS Casamento, nesta sexta, 8h15 da noite, no SBT. SOS Casamento.